Foi com todas as forças que eu tinha Que te dei meu amor divinal Mas porém tu não foste sincera Me pagaste o bem com o mal Podes rir do meu triste fracasso Que de ti eu não guardo rancor Eu te dei meus carinhos pra sempre E tu só me deste migalhas de amor Tu és tudo que tenho na vida Esquecer-te eu não consigo Muito embora sem que me desprezas Eu quero viver para sempre contigo Quando o mundo mostrar o teu erro E as saudades lhe atormentar Podes vir eu ainda te quero Te esperarei neste mesmo lugar